Tá afim de investir, mas não sabe por onde começar, né? Qual corretora que tem um bom atendimento? Preciso de corretora pra investir no Tesouro Direto? Qual que é a melhor corretora? E pra investir em CDB, tem que ter corretora também? Calma, que hoje a gente vai te dar uma luz e te contar quais são as 5 melhores corretoras pra iniciantes, todas testadas e aprovadas. Em algumas a gente até investe. Eu sou o Iô Fordelone. E eu sou o César de Esperandio. Nós somos o EconoIC, a tradução da economia dos investimentos. Você que é novo no EconoIC, seja muito bem-vindo e já se inscreve pra não ficar de fora. São 4 vídeos novos toda semana que te ensinam a investir melhor. Toda sexta, às 5 da tarde, o assunto também é investimento, mas de um jeito muito mais suave. Tipo essa lista de hoje, afinal, sextou, né, brother? Numa das últimas sextas, por exemplo, a gente gravou um vídeo com os 10 investimentos que rendem mais de 1% ao mês. Bastante coisa. Então se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo assim, deixa seu like aqui embaixo pra gente saber que você tá gostando dessas listas 10 e já ajuda a gente a chegar nos 200 mil inscritos ainda esse ano. Bora trocar ideia? E aí, EconoIC, é tranquilo? Melhor agora que você vai dar o primeiro passo e se cadastrar numa corretora. Você começou a investir por corretora ou banco, Cezita? Banco, banco. Eu já até falei aqui no EconoIC porque, quer dizer, né, o meu primeiro investimento mesmo não foi o que fiz, né. Foi minha mãe que fez um plano de previdência pra mim com uma merrequinha lá que não deu praticamente nada, mas a intenção dela foi muito bonita. E por conta própria, acabei fazendo um CDB. Era tipo uma conta remunerada num grande bancão dentro da faculdade só pra contas de estudantes. Eu descobri depois que não rendia nada, na verdade, rendia 30% CDI, o que é pavoroso, tinha que sair pelo menos 100%. Então minha primeira experiência não foi tão boa assim, foi com banco. E você? A minha primeira experiência também foi com banco. A minha mãe abriu uma cadeirinha de poupança quando eu tinha dois meses de idade, também já contei aqui. E poupança é investimento, é um mau investimento, mas é investimento, né, galera? E quando eu comecei a caminhar com as minhas próprias pernas, eu investi em dois fundos de ações, mas ambos tinham taxas super altas, não rendiam nada, tipo, eu tive baita prejuízo com a grana que eu coloquei lá, então não foi tão legal assim. Hoje em dia, em geral, é melhor investir via corretora, porque lá dentro você vai encontrar um monte de investimento, de diversos bancos, tudo num só lugar. É tipo um shopping center, com várias lojas, como diria já o Primo Pobre. Você não vai abrir caderneta de poupança quando a Yasmin fizer dois meses não, né, Iô? Mas nem ferrando, já vou abrir conta em corretora, já vai ser investidora agressiva. Então bora trocar ideia sobre corretora, só que antes vai deixando aqui embaixo nos comentários se você já tem alguma corretora, qual que você usa. Diz aí pra gente e dá a sua opinião, porque ela pode ajudar os outros econoíques que estão buscando uma corretora pra começar a investir. Deixa aí, fala aí o que você tá achando a sua. A primeira corretora que a gente separou é a Nuinvest. Com certeza você já ouviu falar dela, porque ela pertence nada mais, nada menos do que ao Nubank, né, o nosso roxinho que todo mundo conhece. Eles compraram essa corretora no fim de 2020 e ela tinha outro nome antes. E você talvez conheça ela como Easy Invest, se você é mais antigo aí no mercado. Quando eu comecei a investir era esse o nome Easy Invest e olha, vou te falar que era excelente. Eu investi por lá, foi uma das minhas primeiras corretoras e eu encontrei bons investimentos ao longo do tempo. Uma coisa legal é que eles aceitam menor de idade, então se você tiver um filho ou estiver para ter um filho como eu, né, que eu vou ter a Yasmin, dá pra você abrir a conta lá sem muita burocracia. Você abre tudo pela internet, seja para o seu filho ou para você mesmo. É super fácil e em um dia você já vira investidor. Outro ponto positivo é que eles têm um canal de notícias, o Invest News. É um site, o que é bem legal, né, se você é iniciante, porque no fim você tá aprendendo ainda sobre os investimentos e lá tem muita informação. Eles têm tanto conteúdo de texto quanto de vídeo. Eu ainda não vi podcast, nada assim, mas confesso que talvez tenha escondido, eu que não tenha pesquisado, não sei. Tem taxa zero para fundos imobiliários, ações, tesouro, BDR, ETF, ou seja, para os principais investimentos que a gente encontra aí no mercado. Claro que não é porque é de graça que é bom, né, você sempre tem que tomar cuidado, mas no caso deles, cara, para mim nunca deu problema. Eu acho que a Nuconta pode ser um bom começo aí para você que tá iniciando nos investimentos. Você já investiu por lá, Cezita? Já, já, inclusive tem um vídeo que eu não sei se saiu, se tá para sair, que eu fiz justamente todos esses investimentos, tesouro, um fundo imobiliário e uma ação lá no Invest, eu acho que é uma das corretoras mais simples de usar. Um dos diferenciais que eu acho que são os mais interessantes é que não precisa de um home broker, né? Você faz a aplicação direto no aplicativo sem aquela plataforma toda investeira, complicada de entender, é muito simples. Pois é, o aplicativo é muito simples de usar, para renda fixa nem se fala, tá tudo bem simples. Na abertura do app você consegue encontrar CDB, LCI, Tesoura, renda fixa que você tá procurando. Para ações, como o Cezita falou, você não precisa de home broker, que é uma plataforma que muitas vezes fica separada ali da corretora. Pelo próprio aplicativo você consegue comprar em dois cliques sua ação, muito simples. E uma coisa legal da renda fixa é que eles têm uma oferta bem diversificada. Inclusive, por muitos anos eles ficaram conhecidos como sendo uma das corretoras com melhores taxas na renda fixa. Eles batiam XP, BTG, muita corretora grande por aí. Hoje em dia, com a popularização das corretoras, acho que tá meio pau a pau, independentemente da corretora que você escolha. Mas enfim, tem uma oferta bem diversificada de CDBs, LCs, por lá. Com certeza é melhor do que em bancão. Outra corretora que a gente acha que é muito massa para quem tá começando é o Banco Inter, que não é separado o banco da corretora. É tudo uma plataforma só. A Nu Invest, não que seja uma desvantagem, mas ela é separada do Nubank. Eu particularmente gosto de ser separado, mas confesso que é muito mais fácil ser tudo num só. Além de todos os investimentos que você encontra lá na Nu Invest, aqui no Inter tem um plus. Você consegue fazer investimentos no exterior, dentro do próprio aplicativo, que nem você tá vendo aí. É lógico que essa funcionalidade não vai fazer muita diferença investir em renda fixa, ações dos Estados Unidos, da Europa, etc. Se você é um investidor iniciante e tá dando os primeiros passos, como montar sua reserva de emergência ou já começou a diversificar na renda fixa, porque ainda não seria o momento pra você olhar pra investimentos gringos. É legal se você já tá indo aí olhar pra investimentos no exterior. Além disso, o Inter também foi vencedor do eBest no voto popular. Teve milhões de pessoas votando e eles foram considerados com o aplicativo com melhor atendimento. Então, ponto pra eles. E ó, eles têm cashback em fundos de investimentos. Como é que funciona? Sabe quando você tem um cartão de crédito ou faz uma compra que te devolve um valorzinho de volta? Se você investir em qualquer fundo de investimentos usando o Banco Inter, a corretora ganha uma comissão do fundo por isso, só que ela divide isso com você em forma de cashback. Eu acho animal. Não tem taxa pra fundo imobiliário, nem pra ações e nem pra tesouro direto. Eu já investi por lá, não é minha corretora principal, mas vou te falar que também é uma das mais fáceis de usar. Tá aprovado. Lembrando que essas duas primeiras que a gente tá falando aqui são só as que a galera mais comenta aqui nas nossas redes, tanto no YouTube quanto no Instagram. Mas você não precisa estar numa só. Na verdade, você pode abrir e manter conta nas duas, porque é gratuito. E na real, é até legal você ter conta em mais de uma corretora, porque você sabia que isso pode evitar que você tenha um prejuízo no tesouro direto só por ter conta em duas corretoras diferentes? A gente contou qual que é esse lance e qual que é a pegadinha por trás disso nesse vídeo aqui em cima. Clica aí. Ele tá dentro da playlist de renda fixa e tesouro, que pra você que é iniciante pode ser bem massa, dá uma olhadinha. A terceira corretora dessa lista pertence à XP. Você já deve estar desconfiado, é a Rico. O que é legal deles pertencerem ao grupo XP é que a XP tem uma parte educacional bem forte e, por consequência, a Rico sempre tá envolvida, né? Em evento, em live, em relatórios que saem, enfim, tem bastante conteúdo pra você consumir. Um diferencial pra XP é que a linguagem que eles utilizam lá na plataforma da Rico é bem mais simples e o app também. O app é bem mais clean do que o da XP. Outro ponto positivo é que na Rico você tem atendimento via WhatsApp, que em tempos atuais que a gente sempre tá na correria já facilita bastante a nossa vida, né? Pra quem tá começando, tem um CDB bem legal de 200%, só que tem uma pegadinha, vence em três meses. Mas se você tá começando e vai usar grana em três meses ou pra sua reserva, então daqui a três meses você pode reinvestir em algo líquido ali, talvez seja uma boa. Ah, e essa oferta só vale pra novos clientes. Se você já é cliente da Rico, aí não tá valendo, aí nem sei quanto que é o CDB por lá. Eles também abrem conta pela internet, super simples, em poucos minutos você consegue abrir conta e a corretagem é zero pra ações, pra fundos imobiliários, tesouro, pros principais investimentos que você vai encontrar por aí. Você já investiu por lá, Sazita? Não, Iô. É uma das poucas corretoras dentre as principais, é claro, porque tem mais de 100 corretoras aqui no Brasil, mas é uma das poucas que eu nunca nem tive conta. Eu já ouvi falar que a galera gosta bastante, apesar de uma reclamação ou outra, mas nunca testei. Cara, pois é, eu investi, mas faz tanto tempo, tanto tempo, que nem pertencia a XP, eu nem lembro em que ano foi isso. Na época, tinha muita reclamação de estabilidade da plataforma de ações, só que era uma das corretoras mais baratas pra investir em ações. Na verdade, eles foram, acho que, os pioneiros nesse lance de não cobrar taxa em ações e tal, eu abri conta por lá pra testar. Mas, confesso que não era a plataforma mais estável. Hoje em dia já deve ter melhorado bastante, até porque a XP comprou e tá por trás de toda a operação, mas eu não investo por lá, né? Então, não tô aplicando minhas ações por lá, eu sei que é uma boa corretora pra iniciantes e, aparentemente, as reclamações sobre a estabilidade da plataforma, o site sair do ar, já diminuíram bastante no reclame aqui. Iô, você acha que os donos da Rico ficaram mais ricos ainda quando a XP comprou? Mas, com certeza, ficaram mais ricos. Uma das fundadoras, inclusive, ela foi fazer um sabático nos Estados Unidos, no Vale do Silício, teve várias ideias de aplicativos, voltou aqui pro Brasil, fundou uma fintech, enfim, tá bem aí na fita. Mas, voltando aqui pro bate-papo, como você não vai começar investindo logo de cara em ações, talvez isso não faça tanta diferença assim. O que interessa é só saber que a Rico tá bem avaliada na fita. Antes da gente seguir, comenta aqui embaixo o nosso código secreto, melhor corretora, se a gente sabe quem é o Econoica Ligeiro que tá acompanhando o vídeo todo, prestando atenção pra descobrir qual que é o nosso código secreto escondido aqui no meio do vídeo. Quarta corretora que todo investidor que tá começando devia ficar de olho é a Toro. Conhece ela? Ela foi comprada pelo Santander há não tanto tempo atrás assim. Também é corretagem zero, tanto pro Tesouro Direto, como pra ação e fundos imobiliários. Lembra lá do Inter? Aqui na Toro também tem cashback pra todos os fundos de investimento. Então o diferencial é que esse cashback cai em forma de dinheiro na sua conta, que é muito legal se você curte ter mais opções, em vez de reinvestir no mesmo fundo, se o dinheiro cai na sua conta e você reinveste do jeito que você quiser. Ou até gasta, né? Mas eu recomendo você reinvestir. Ah, um diferencial legal é que eles têm assessoria de investimentos, mesmo que você tenha pouca grana. Os caras até brincam que você não precisa ser milionário pra ter um assessor. A gente aqui no Econoica tem um assessor, mas a gente já tem uma grana um pouquinho mais gordinha, até porque a gente é mais velho, né, de investimento. Enquanto a maioria das corretoras você vai precisar ter entre 50 e 100 mil reais investidos, pelo menos, pra ter direito a um assessor, aqui na Toro, a partir de 5 mil, você já tem um assessor. A Toro não explica exatamente como funciona essa assessoria, mas pra quem tá começando, já vale a pena pra testar. E acima de 100 mil reais investidos, aí você já tem um assessor com atendimento personalizado e exclusivo pra você. Pelo que eles falam, você parece que vai ter uma assessoria mais premium. Esse assessor talvez seja mais experiente e tenha um atendimento mais dedicado, com mais encontros ao longo do período, pra ir sempre discutindo com você quais são os melhores investimentos do momento. Lembra que a XP tem um braço educacional muito legal? A Toro também tem alguma coisa nessa direção com vários cursos gratuitos de investimento. Eles falam que tem mais de 200 aulas que vai desde renda fixa até day trade. Eu não gosto de day trade, mas é bom saber do que se trata. Ah, e falando de ações, eles têm 5 ferramentas grátis, desde o Home Broker, que é uma plataforma separada pra você fazer esse tipo de investimento que você não precisa pagar nada por isso, até umas ferramentas de análise gráfica pra essa galera aí, mais de day trade. Isso não vai ser o caso de quem tá começando a investir, mas já é um diferencial quando você estiver mais avançado no mundo dos investimentos e você pode ir fuçando aí sem nenhum compromisso e sem ter que pagar nada a mais por isso. Quinta opção que a gente separou aqui é uma corretora que é no mínimo diferente. É o Orwin. Lá você investe por objetivo. Como é que funciona? Você vai preencher um cadastro, meio que um perfil, responder algumas perguntas e aí, lá dentro, você vai escolher um fundo que, no fim, segue alguma estratégia que vai estar bem alinhada com o seu objetivo. Se você, por exemplo, tá na fase de formar reserva de emergência, tem um fundo específico. Se você tá na fase de ter uma grana pra daqui 3 anos, 5 anos, tem outro fundo específico. Enfim, se você tem um perfil mais arriscado, vai ter um fundo que tem uma pitada de risco ali no meio. Eles te entendem pra indicar qual que é a melhor composição da sua carteira. E o legal é que eles vão rebalanceando a sua carteira de investimentos automaticamente. Então, vamos supor que você tem um objetivo e um perfil que te fala que você deveria ter 80% em renda fixa e 20% em ações. E aí, por N motivos, as ações subiram, passaram a representar 22% de tudo que você tem lá e a renda fixa diminuiu um pouquinho, passou pra 78%. Os próprios caras fazem esse rebalanceamento, vendem um pouquinho da renda fixa e compram mais ações ou, nos novos aportes que você for colocar, eles vão direcionar mais um pouquinho pra renda fixa pra deixar o negócio equilibrado. Então, a grande vantagem é que sempre tem gestor diversificando as carteiras dos fundos, né? Olhando a estratégia, tem uma gestão profissional ali por trás do seu investimento. O grande mote dos caras, inclusive, que aparecem no site é que investir toma tempo. E a gente sabe que toma, mas não precisa ser o seu. Eles falam que o tempo dele está disponível pra vocês. Claro que tem desvantagem. A desvantagem é que tudo isso tem um custo. É a taxa de gestão da carteira e do rendimento sobre a conta da Warren. Mas vamos por partes pra você entender. Quando a gente fala taxa de carteira, a gente está falando de uma taxa que é cobrada do fundo de investimento e aí depende de quanto que você investe. Até 50 mil, eles cobram 0,9% de taxa de gestão. Entre 50 mil e 300 mil, a taxa diminui pra 0,8%. E a partir de 300 mil, a taxa diminuiu ainda um pouquinho pra 0,7%. Mas tem ainda a taxa que é sobre a conta da Warren e ela muda também conforme o valor. Eles explicam que a taxa é calculada diariamente a partir do rendimento das contas. É o valor da taxa dividido pelo CDI anual, CDI é uma taxa de juros, multiplicada pelo rendimento. Você não precisa entender muito bem essa forma, mas enfim, é cobrada uma taxa sobre o rendimento da conta. E a taxa também diminui conforme você vai tendo mais grana lá. Até 50 mil, a taxa de 0,9%. Entre 50 mil e 300 mil reais, você investe lá, a taxa cai pra 0,8%. E a partir de 300 mil, a taxa diminui pra 0,7%. Aliás, Yu, essa taxinha dos fundos de investimento, eu acho que são bem baixas, né? Tipicamente no mercado, quando você tem uma gestão ativa, né? Custa aí 2%, então a da Warren tá bem baixa. Mas a grana aí na conta digital remunerada, entre aspas, da Warren, que eu acho muito esquisita, né? Sei lá, eu acho estranho, porque vários bancos não cobram nada. Tipo, a Nuconta não cobra nada pra você deixar a grana parada, rendendo 100% do CDI. Aqui na Warren tem uma taxinha. Sei lá, estranho, né? É, também não conheço a fundo como é que funciona essa taxa aí da conta, mas é até uma novidade. Porque da última vez que eu tinha entrado lá, só tinha a taxa de gestão de fundo, que eu acho que faz sentido. E é o que você falou, é até mais barato do que você encontra aí no mercado. Mas a taxa da conta me pareceu meio estranho. Vamos ver, né? Se vai se manter aí ao longo do tempo. Como eu sei que você curtiu esse vídeo das 5 corretoras pra iniciantes, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, que são os 10 investimentos mais rentáveis do Tesouro Direto. Tá tudo aí, clica lá. Aqui embaixo a gente contou como é que a gente faz pra escolher os melhores CDBs. Isso é um bate-papo bem massa com os membros aqui do canal. E já que você deixou seu like aqui embaixo, não esquece de se inscrever. Só clica nessa bolinha que a gente vai continuar trocando ideia nos próximos vídeos por aqui. Tchau. Tchau. Tchau.